Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui posto o Comando Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além do desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer recorrer a mínima gota de sangue de qualquer portuguesa, planos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja, sinceramente desnecessário.